Olá, meu querido irmão. Estamos na quinta-feira, 28 de dezembro. Estamos para encerrar o ano, a semana. Começamos com a... Prestes a chegar o Natal e agora a gente já está quase chegando o Réveillon. Deus te abençoe e te dê um próspero ano novo. Que você seja uma bênção aí na sua igreja. Nós temos muitos artistas no mundo. Alguns renomados na música, na pintura. E a beleza desses artistas, o que os torna únicos, é a criatividade. Alguns tentam compor hinos, mas fica aquela música vazia. O camarada tem que encher de melisma para preencher as lacunas. Ficam repetitivas as frases. Mas alguns poetas, como o irmão Mário Jorge, que compõe hinos lindos. Valdecir Lima. Eu gosto muito de um pastor amigo, Isaac Maneiros. Eles compõem músicas que completam ali com um poema rico. Mas, às vezes, as pessoas pintam quadros que são todos parecidos. Músicas que são todas iguais. A beleza do artista está na sua criatividade. Ele cria e inventa coisas que pessoas comuns como eu não pensariam. E isso a gente vê em relação ao céu. Nós não conseguimos imaginar como será o céu. O autor da lição chama a nossa atenção para a missão concluída. E ele aponta os capítulos finais do Apocalipse. Capítulo 21, 22 e alguns versículos em especiais. Mas nós podemos ler ali a descrição de João, mas a gente não consegue, de fato, imaginar como será o céu. Nós lemos o que João descreve e, a partir do que conhecemos, a gente constrói imagens na mente. Mas o céu será algo completamente novo. Eu me lembro de um comercial onde o camarada e a esposa morrem e vão para o céu. É um comercial de televisão, hein, gente? Eles morrem e vão para o céu. E ele observa um céu monótono, com anjos efeminados, tocando harpinha, com cara de pateta. E ele olha para a esposa, uma senhora horrível, com um sorriso antiquado, desajeitado. E ele dá uma espiadinha e vê o inferno festejando, quentinho, e o pessoal se refrescando com bebidas geladas. Essa é a visão que o mundo tem de céu e inferno. Nós não conseguimos conceber, mas o Apocalipse, principalmente aqui os versículos 1 a 4, ele fala o novo céu, um céu diferente do que nós temos hoje, sem o mar que aprisionava João, livres, eis o tabernáculo de Deus, a morada de Deus com os homens. Já pensou? É gostoso a gente desfrutar do convívio de familiares, do cônjuge, dos filhos. Imagina ter todos estes e o nosso Deus também conosco. E ele fala que já não haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Quando eu acompanho uma família inlutada, eu sempre recomendo uma terapia, umas sessões de psicólogo, com o psicólogo. Porque o psicólogo te ajuda a lidar com o luto, a falta do ente querido. A única maneira de acabar com o luto é ter o ente querido novamente. E é por isso que lá no céu e depois na terra restaurada, é por isso que não haverá mais luto. Porque os nossos entes queridos serão devolvidos ao nosso convívio. O nosso Deus promete ressuscitá-los. E para que essa missão de fato seja concluída, nós precisamos nos esforçar. E o autor aponta o que é a comissão da Associação Geral, parâmetros que ela estabeleceu. Um grupo alcançado e pessoas não alcançadas. Eles colocaram valores aqui. Lembrando que a Associação Geral trabalha com o Brasil, um país cristão, com uma igreja de dentista forte, mas também tem que lidar com países onde a igreja não é tão forte assim. Eu estou com o verso da lição dos meus meninos aqui comigo. E a gente vê um mapa da Índia, onde tem regiões hindu, regiões muçulmanas, um país que hoje é o maior país do mundo, com diversas religiões e culturas dentro daquele mesmo país. Nós precisamos levar isso em consideração. A Associação Geral pensa num planeta inteiro. Eu e você precisamos pensar na nossa comunidade. Uns dias atrás eu estava em São Paulo. uma das maiores cidades do mundo. Ali tem regiões que são maiores do que a cidade que eu moro hoje. Um bairro maior que uma cidade. Nós precisamos pensar onde nós estamos. E no finalzinho da lição de quinta, há um desafio e também o desafie-se. O desafio... Você está apresentando o retorno de Cristo? Nós precisamos apresentar o retorno de Cristo. Nós precisamos apresentar a mensagem que nos transformou e pode transformar outros também. E depois, na parte desafias, os autores nos sugerem a pensar nas pessoas que estão convivendo conosco. Elas estão em que momento da caminhada? Elas estão no momento do plantio? Elas estão no momento da exposição da palavra? Ou elas estão no momento da colheita? Batismo mesmo? Já está na hora delas se batizarem? Lembrando que... Lembra o seu passado aí? Não muito distante? Você, depois do batismo, não é perfeito. Não vai exigir perfeição daquele que ainda não foi batizado. Tenha paciência com ele. Mas precisamos identificar. O desafio é identificar em momento ele estar. E desafiá-lo a se batizar, a se comprometer com Cristo. E depois o autor diz também sobre preparar, acolher e discipular pessoas. A igreja, desculpa, está preparada para acolher e discipular. Algumas vezes a gente vê pessoas com capacidade, talento que chegam na igreja. Mas a igreja, infelizmente, não as recebe. E essas igrejas, muitas pessoas deixam de congregar, porque não são bem recebidas. Precisamos recebê-los com amor. E por último, a última frase da lição de quinta. Compartilhe suas ideias com a liderança da igreja. E trabalhe com ela para implementar um plano que torne a igreja mais intencional em fazer discípulos. Na sua vizinhança, na vizinhança da igreja, torne a sua igreja. Se você não tem capacidade ali, capacidade não, pelas circunstâncias, não estou duvidando de você. Mas se é difícil envolver toda a igreja, a sua unidade, os seus amigos, os seus vizinhos. Mas envolva-se no anúncio e na pregação do evangelho. Deus te abençoe. E até amanhã para encerrarmos esta lição. E até amanhã para encerrarmos esta lição.